Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TV de TV de Veja.com e hoje a minha conversa é com o professor, historiador, escritor Boris Fausto. Tudo bem, Boris? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, o prazer é meu de estar aqui. Recentemente você disse o seguinte, olha, por muito menos o Collor sofreu impeachment. Que análise você faz desse Brasil de hoje? Hoje, acho que o quadro geral aponta para o seguinte, para o espanto de todo mundo. Mesmo que a gente fosse crítico do governo, dos aliados do governo, a gente nunca imaginou que as coisas fossem tão longe, tão fundas em matéria de corrupção como elas são. Na minha opinião, também o processo de impeachment, politicamente, é um processo desgastante e complicado nessas circunstâncias. Se nós tivéssemos uma saída clara, eu acho que nós teríamos condições com a baixíssima popularidade, com a gravidade da crise econômica, com a gravidade das acusações, nós teríamos todas as condições para que houvesse o impeachment. Agora, eu acho que o quadro não é esse. E você falou uma coisa curiosa a respeito do PMDB. O PMDB, aliás, assim tão nitidamente, é a primeira vez que o PMDB apresenta essa fissura interna, assim tão clara. Alguém atirando contra o governo e alguém podendo ser, eventualmente, presidente da república e é vice. Tem outros caminhos para ter poder sem estar na presidência. Aliás, hoje muita gente tem poder. Talvez a presidente seja quem tem menos poder. É evidente que ela não tem condições para ocupar um cargo dessa natureza. Aliás, ela é uma invenção do seu criador. Mas a gente tem aí um caminho que é o caminho das ruas. Esse é o melhor caminho? As manifestações são importantes. Agora, são um dos elementos de... até de uma saída mesmo. Embora seja um protesto, esse protesto indica aos políticos que as coisas não podem continuar como são do ponto de vista político. Quando a oposição perdeu o que o senhor chama de oportunidade? Como cidadão, eu acho que o PSDB errou lá de saída quando a maré petista alcançou o poder com um prestígio inegável, incontestável. Era muito difícil ser a oposição. Era preciso renunciar ao poder e todas as... Benesses que vem com ele, né? Benesses que o poder traz com ele. E como traz benesses, nós vimos, né? Mas era o que um partido de oposição poderia fazer com um programa claro e tendo um eleitorado. Nunca perdeu um eleitorado significativo. Sempre minoritário, mas significativo. Mas isso não aconteceu. O PSDB não conseguiu cumprir a missão de partido político sério, homogêneo e de oposição. Até porque as suas lideranças foram desaparecendo e não foram substituídas. Há pessoas inteligentes, há pessoas capazes, há pessoas inteiramente respeitáveis, mas não há figuras de líder como a gente gostaria que tivessem sido criadas. Então, o partido chega numa situação agora, que era uma situação excepcional para ganhar uma força muito grande e dirigir realmente uma transição de uma forma ordenada, de uma forma serena. Ele perde essa oportunidade por todo esse histórico oscilante, vamos dizer assim, medroso. Aqueles nomes que eram realmente figuras de líderes, como Covas, Montoro, Fernando Henrique, que agora tem um papel importante, mas não é candidato a uma liderança, já foi. Essas figuras, ou se foram, já não podem cumprir esse papel. E você não vê ninguém que tenha essa força de liderança, quer dizer, que encarne realmente a oposição. Falta alguma coisa. O que não quer dizer que não existam bons nomes. Eu não estou falando que não há bons nomes. Há bons nomes. O A.S. é bom nome, o Alckmin é bom nome, para citar dois, o Serra, para que ele não fique bravo também. Que dilemas o senhor aponta? E a gente já viveu, na história recente do país, um momento tão crítico como esse? Os dilemas são muitos. Nós temos que realmente retomar todo o equilíbrio econômico. Isto é, nós temos que, como se tivéssemos ir lá para trás, retomar tudo aquilo que foi praticamente resolvido lá para trás e que foi destruído durante anos de ilusões, de ideologia, de incompetência. Mas isso lá para trás é quanto tempo? Doze anos? Doze anos? Doze anos? Olha, sinceramente, lá para trás é os dois mandatos Fernando Henrique e o primeiro mandato do Lula. Aí, no início do segundo mandato do Lula, houve aquela inflexão que foi ganhando força, força, inclusive, ideológica, estatista, desenvolvimentista, eu diria que arcaica nesse sentido, que foi uma ideologia que fez sentido no Brasil, mas não faz sentido no mundo globalizado de hoje. Aí, realmente, o país, a direção do país perdeu completamente o rumo. E teve uma arrogância fantástica pensando que era possível brincar com essas coisas, baixar os juros por decreto, avisar que o país ia ter 2% de juros ao ano, e uma série de coisas, dou só um exemplo, que agora tudo isso tem que, o jogo da verdade reaparece, mas reaparece com uma necessidade de se remontar tudo isso. E no plano político nós já falamos um pouco para perceber que muita coisa tem que ser feita. Teria que ser feita uma reforma que não resolve, mas que é um caminho, uma reforma política. A reforma política praticamente não saiu. E nessas condições é muito difícil. O ajuste fiscal que é necessário, que está levando o país a uma situação difícil, no seu grau de investimento, também não está saindo. Então, é um jogo em que muita gente vê o interesse pessoal, a petelecada um no outro e tal, sem perceber que é um momento muito grave. O Brasil aguenta mais esse tempo? Quem sabe? Quer dizer, a outra possibilidade, que é a possibilidade da continuação, eu não acho que seja uma possibilidade remota. Agora, o Brasil aguenta? É difícil você responder. Daqui a um ano, daqui a dois anos. O momento hoje é muito grave. O que será daqui a um ano, dois anos? Será pior? Depende muito do que for feito nesse período de tempo. Isso não quer dizer que o impeachment também não se precipite agora. É um jogo que está sendo dado. Historicamente, quais foram os presidentes que mais machucaram o nosso país? Olha... Dilma está entre as top? A Dilma está em termos de incompetência, para dizer o nome certo, e eu acho que ela tem boas intenções, ou tinha pelo menos, não é? Você diria, de boas intenções, o inferno está cheio. O inferno está cheio, não é? Minha avó diria isso também, não é? A sua avó e eu, eu que sou contemporâneo da sua avó. A minha mãe também repetiu e eu repito hoje, é um ditado que vai passar muito tempo, não é? Pois é. Mas, independentemente disso, acho que ela é um dos piores nomes que tiveram na presidência da república. Não é que nós tenhamos figuras brilhantes na presidência da república sempre. Nós tivemos figuras complicadas, mas num outro quadro. Você acha que, eu vou comparar, não a Dilma para a par com a pessoa que eu vou falar, mas eu diria que são coisas diferentes, mas ambos foram desastrosos para o país. A pessoa que eu queria comparar é o Jânio Quadros. Na minha opinião, o Jânio foi um desastre para o país. O senhor, olhando a história recente do país, dá para dizer que o Brasil tem jeito? Eu acho que o Brasil tem jeito, até para a gente tirar um pouco o tom catastrófico da conversa, porque, como a gente pega os fatos mais recentes, a tendência a haver uma catástrofe e tudo isso é muito forte. Agora, vendo um cenário mais amplo e mesmo o cenário atual, a gente vê coisas positivas. Quer dizer, o país melhorou em muitos indicadores. Mortalidade infantil, mesmo a educação com todos os problemas. Enfim, há uma evolução no longo prazo, na duração de longo prazo, em muitos campos. E eu diria que o PT, em certo momento, realizou uma política que, de certo modo, era uma política de continuidade, mas foi ele que teve a chance de realizar que é uma política social, que é uma política social, que faz sentido uma política social eficaz. E não sei se o PT tem remédio, realmente não sei, mas a desaparição, a fraqueza total do PT, deixa o vazio num setor da classe trabalhadora, não só operários, mas de trabalhadores, que de alguma maneira tem que ser representada, porque ele representou toda essa gente, às vezes até bem, mas depois deu no que deu como resultado da sua liderança. E agora, você está me perguntando, agora estamos no discurso otimista. Essa situação desse momento, e não é segredo para ninguém, chama atenção por uma polaridade. Nós já falamos de tudo o que é ruim, mas é preciso falar do que é bom. A Polícia Federal, pode ter arranhões aqui e ali, mas a Polícia Federal está atuando com, eu diria que, com uma capacidade e com um descompromisso, como a gente nunca ouviu no passado. É verdade. Nunca existiu isso. O Ministério Público também, alguns juízes também, o juiz Moro é o principal dessa lista. Virar heróis nacional, eu tenho um pouco de medo dos heróis nacionais, essa coisa. Mas, independentemente de ele, ele é uma figura importante, discreta e tal. Então, quando você olha, só para dar um exemplo, quando você olha a entrevista dos membros do Ministério Público, para a imprensa, você viu, aquela moçada lá, 15, 20 pessoas, falando com muita competência, e com muita seriedade, você diz, bom, o Brasil tem jeito, é difícil. Está mudando de fato, né? De fato, no meio de tudo isso, o Brasil está mudando, está mudando positivamente. São essas forças que vão prevalecer ou nós vamos, mais uma vez, ter uma imensa crise e tal? É difícil saber, mas que tem forças aparecendo aí, estão aparecendo. Será que, por exemplo, os problemas da corrupção não se tornam menores depois de tudo isso? Corrupção sempre vai haver, não é privilégio de país nenhum, mas será que se tornam menores? Nós já esperamos isso muitas vezes, a partir do Mensalão, mesmo antes do Mensalão. Mas agora a coisa tomou tal proporção que no grande nino, lá em cima também, ficou perigoso. Sem pensar no plano moral, concretamente, ficou perigoso fazer coisas que se tornaram rotina no passado. Haja vista que o descuido a respeito das evidências que apareceram de procedimentos ilícitos. Porque era um procedimento normal, aceito, convencional, entre a grande empresa e o Estado. O senhor se diz mais escritor ou mais historiador? Olha, hoje acho que mais escritor. Mais escritor, né? Hoje mais escritor, mas de repente eu escrevo um livro de história. É verdade, é verdade. Aí eu volto a ser mais historiador. Se é o mais recente, um mês após a morte da sua mulher, o senhor começou, com quem foi casado 49 anos, quase 50, né? O senhor começou a escrever o livro, que é mais ou menos o diário e a experiência do luto, né? Uau! O brilho do bronze. Por que o senhor decidiu escrever sobre o luto, professor? Porque eu tinha o hábito de todas as manhãs escrever. E a minha escrita em continuação não seria possível nas condições do luto. Eu não tinha forças para isso, nem vontade para isso. Mas eu tinha aquele tempo que virou um tempo assustador, que já estava dedicado à escrita. Então, eu quase que instintivamente comecei a pôr no papel sentimentos a respeito dessa coisa pesada, difícil, que é o luto. E não só fiz isso, como também fui impelido a contar algumas histórias desses dias que transcorreram, depois meses, depois anos, que me pareciam histórias do cotidiano significativas. Então, o livro não é um livro apenas sobre o luto, mas ele intercala uma vivência do cotidiano, algumas reflexões, com o sentimento do luto em situações, geralmente, não tem muito discurso. É, geralmente, em situações concretas, como é que eu vivo o luto em cada momento. Foi uma espécie de consolo? De certo modo, foi. Apaziguar um pouco a inquietação da alma naquele momento. Sim, foi. Momento que levou quatro anos.